Segundo relatos históricos, os primeiros ovos de chocolate surgiram na França, no século XVII. Apesar de não ter nada a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, o ovo se tornou uma tradição para o domingo mais doce do ano. De todos os tamanhos, pode ser fechado com uma embalagem generosa e colorida, ou aberto, bem encheado, para comer com uma colher. E é bem comum que as pessoas presenteiem umas às outras com essa delícia. A Laísa é secretária e aproveitou uma folguinha no trabalho para comprar um ovo de Páscoa para a filha Maria Luísa, de seis anos. O preço é que não agradou muito. Está meio salgadinho, mas tem que comprar um pelo menos para não passar em branco. Tem que comprar? Tem. Pelo sorrisão da Maria Luísa, ela nem ligou para o tamanho do ovo. De olho no preço do ovo de Páscoa, a Francisca preferiu comprar duas caixas de chocolate. Aqui a gente distribui com as crianças e pronto, só isso aqui. Mais em conta? Mais. Vai valer a pena? Vale a pena. O preço do ovo de chocolate deste ano vai ficar um pouquinho salgado se comparado ao de anos anteriores. Apesar disso, a previsão é de crescimento em relação a 2021. Neste supermercado onde estamos, não tem mais ovos grandes nem regionais. E a prateleira está praticamente vazia. As marcas grifes, os chocolates, os ovos de chocolate de tamanho, de gramatura maior, também já esgotou o estoque. Ou seja, ficou agora os intermediários. Quem quiser comprar um ovo até domingo tem que correr? Tem que correr. Primeiro que é uma data tradicional, as crianças ficam a esperar, porque também não os adultos, né? Então, tem que se motivar mesmo. E é delicioso um ovo de chocolate. O mais importante mesmo é fazer o doce do chocolate nos lembrar daquele que morreu e ressuscitou para nos deixar a mais importante lição, o amor. Uma feliz Páscoa para todos vocês.